O que é o Brasil? Não tínhamos acesso a tecnologias sensíveis. E era um país muito interessante, era um país que, mal e mal, os primeiros doutores em computação estavam sendo formados, mas tinha um programa estratégico, que eles iam nas universidades e pegavam garotos de 18, 19 anos, e falavam assim, você vai projetar um supercomputador. Eu não sabia projetar supercomputador, eu achei super legal. Então, legal, eu me dedico a isso até hoje. A área de High Performance Computing mudou muito de uns anos para cá. No final, é tudo arquitetura von Neumann. E supercomputação é transformar o gargalo de von Neumann em um monte de gargalozinhos. Isso é uma brincadeira, depois eu explico para vocês. Mas o fato que hoje a sociedade vive uma nova revolução, dentro da revolução da sociedade do conhecimento, que é a internet das coisas. E eu sou um cara nacionalista, sim. Vocês sabem, o Brasil consome por ano 260 milhões de celulares. Tem mais celular do que gente nesse país. Quantos desses celulares são projetados no Brasil? Nenhum. Aí eu tenho uma frustração muito grande de ver os meus alunos indo trabalhar em banco. Sendo que a gente forma uma engenharia classe mundial. Aí os meus alunos que querem trabalhar com isso verdadeiramente, vão trabalhar na Qualcomm, na Motorola. Hoje eu não sei se vocês sabem, o presidente global da Qualcomm é brasileiro. O presidente global da Motorola é também brasileiro. Mas não é porque eles são brasileiros que eles geram empregos no Brasil. E não é porque eles são brasileiros que a gente consegue fazer projetos no Brasil. E essa é a história de cachorro que eu vou contar para vocês hoje. Eu tenho uma hora para explicar para vocês o programa Caninos Loucos. Surge uma oportunidade, e esse é o nosso site. Nós estamos com o site no ar há alguns meses. Nós temos algumas novidades aqui no site. Nós estamos começando um programa de beta testers. E a gente vai fazer um lote piloto. E a gente tem mil placas para distribuir para pessoas com projetos interessantes. Nós vamos ceder essas placas gratuitamente. Por favor, acompanhem o site. Bem, a nossa visão, não sei se vocês conhecem o corolário de Moore. Gordon Moore, que foi um engenheiro pioneiro na Intel, fala assim, a cada 18 meses, a complexidade da computação dobra na humanidade. E esse corolário, que é uma observação empírica de uma realidade que há 50 anos acontece, a cada 18 meses, a complexidade da eletrônica no mundo dobra. Desde 2006, a gente consome mais transistores do que grãos. Desde 2010, saímos da relação de um para um na computação. Vocês sabem quantos computadores existem por ser humano hoje no planeta Terra? Cinco, dez? Eu estimo oitenta. O que são esses computadores? São novas formas de máquinas von Neumann. No celular, no relógio, na eletrônica automotiva. Um automóvel hoje, é um projeto mecânico ou eletrônico? Quantos mais componentes eletrônicos tem em relação a componentes mecânicos no carro? Quantas peças mecânicas tem um carro? Se você desmontar parafuso por parafuso. Está 15 mil. Quantos transistores tem um carro? Eu estimo hoje da ordem de 3 bilhões. Então, a eletrônica está penetrando todos os setores da vida humana. E a nossa visão, no longo prazo, e eu coordeno o instituto na USP para isso, é que a gente imagina bilhões de máquinas na borda. Eu não sei se vocês conhecem o conceito Edge. Todo mundo conhece o conceito Cloud. Vocês são o Edge. O Edge é aquela computação dos extremos, da última milha. Hoje a gente não fala nem mais de Edge, mas de Edge of the Edge. Computadores de extrema, baixa restrição computacional. Computadores que devem ter a velocidade que haviam os computadores na década de 70. Computadores com 2K de RAM. 128K de flash. Mas computadores esses que tem que rodar a sistema operacional. Computadores esses que tem que funcionar há 50 anos num farol no meio do Atlântico. Isso a gente chama da borda da borda. E esses computadores, eles têm um papel fundamental na revolução da internet das coisas. E na hora que isso ocorre, acaba abrindo uma grande janela de oportunidade, porque ninguém se preparou na humanidade para a internet das coisas. Mal e mal a gente estava se preparado para a sociedade do conhecimento, aí de repente veio aquela situação da nuvem, e aí estava todo mundo se organizando para atacar a nuvem e vem a internet das coisas. E essas são oportunidades únicas, a gente chama de singularidades industriais, em que a gente pode fazer política com P maiúsculo. Política industrial, por exemplo. E políticas atreladas a coisas que vocês sabem. A gente pode criar os fundamentos dessas políticas, por exemplo, baseadas em tecnologias livres. Que é tudo a ver com o seminário que a gente tem hoje. Bem, já que a internet das coisas é real, e a gente está fazendo coisas bacanas, a gente deslumbra um mundo em que a gente vai usar a internet das coisas nas cidades. A gente chama das infraestruturas ciberfísicas. Por exemplo, em São Paulo nós estamos discutindo com a prefeitura, o controle da nossa rede semafórica com a internet das coisas. Eu vi o Felipe fazendo metareciclagem com equipamento eletrônico, vários LEDs acendendo, eu lembrei da rede semafórica de São Paulo. A gente pode usar, por exemplo, para preservação de ativos. Por exemplo, cuidar dos bueiros da cidade. Ou cuidar de focos de emissão de carbono. Um ex-aluno dos meus abriu uma startup em que eles criam microsensores de CO2 para detetar com muita precisão a emissão de gás carbônico na cidade. A gente não precisa parar e pensar só na cidade, mas a gente pode pensar no campo. O Brasil, de forma pioneira, vocês já escutaram falar de indústria 4.0? Vocês já escutaram falar de agro 4.0? Esse termo, sim, foi inventado no Brasil. O país que está respondendo mais vigorosamente à revolução da internet das coisas é o Brasil. E o setor de atividade econômica que está mais investindo nisso é o setor de agronegócio. Tanto que 50% das empresas que prestam serviço de drones no Brasil, prestam serviços no agronegócio. O BNDES acabou de emitir um estudo em que ele fala que a economia do agronegócio no Brasil vai crescer 200% por causa da internet das coisas. Nós somos uma das poucas nações do mundo que consegue fazer 4 colheitas por ano. Com um monte de problemas de logística, pragas, preservação ambiental. Imagina no dia que a gente tiver sistemas ciberfísicos, com inteligência artificial monitorando tudo isso em tempo real. Se nós já temos índices altíssimos de produtividade, realmente o Brasil pode se manter entre as cinco maiores economias do mundo, sendo o grande celebro da humanidade, resolvendo aquele grande dilema que a gente tem no agronegócio brasileiro. como a gente vai entregar mais comida, preservando a floresta. Isso que realmente importa no final do dia. Bem, com essas perspectivas em mente, a gente tem vários problemas. A indústria eletroeletrônica, ela se concentrou na China de uma forma assim, eu diria inadmissível. Com o processo de exportação de empregos brutal, a tal ponto que os próprios americanos estão reclamando disso, essa guerra comercial norte-americana-chinesa, a implicação primária dela é que o nível de empregos exportados pelos americanos para a China passou do limite. Imagine o que acontece no Brasil. Vocês já viram qual é o nosso déficit na balança comercial de eletrônica? A gente consome 100 bi por ano e importa 60 bi. Ou seja, o Brasil tem déficit comercial por causa desses guerres eletrônicos que vocês programam. Porque a gente não projeta nada no Brasil, traz tudo da China e faz o que a gente chama aqui de indústria maquiladora, indústria de montagem, indústria periférica. Os empregos nobres, a parte de projeto relevante, infelizmente não fica no Brasil. Você tem problemas de supply chain, você tem problema de royalties, logística, time to the market, altos volumes, baixos preços, performance, segurança, certificação. Se a gente imaginava um computador por ser humano, e se hoje nós temos de três a quatro celulares por ser humano, quando a gente fala de internet das coisas, a gente pensa de 100 a 1.000 computadores por ser humano. Como que a gente vai entregar esses computadores? Como a gente vai programar? Como a gente vai comercializar? Vocês acham que o atual modelo de licenciamento tecnológico funciona para essa indústria? Não funciona. E aí que nós temos a oportunidade de fazer diferente. E aí que nós temos a oportunidade de fazer isso livre. Então, de forma geral, a gente pode dizer que a internet das coisas é aberta, mas nem tudo é aberto. Agora vamos falar do setor de Consumer Electronics. Eu conheço bem a área, eu sou editor-chefe de uma revista do IEEE nisso. Consumer Electronics são esses devices, esses gadgets. 99,9% desses dispositivos é construído sobre plataformas abertas. Um kernel Linux. A gente acha que a internet das coisas vai ser 100%. Mas não necessariamente a utilização de plataformas livres leva a soluções livres. Especialmente o hardware. A gente acha que o conceito de software livre, ele tem que ser estendido para a internet das coisas, porque senão a internet das coisas não vai acontecer. A gente criou uma situação aí de checkmate. E essa discussão não estamos tendo só no Brasil. A gente participa de fóruns em Berlim, em Las Vegas, no Silicon Valley, o próximo congresso de consumo de eletrônios vai ser em Osaka. A humanidade só vai conseguir entregar a internet das coisas, como a gente imagina que a gente vai entregar, se a gente basear em plataformas abertas e livres. E aí qual que é a oportunidade? É o single board computer. Essa é a brincadeira com cachorro. Por exemplo, vocês já viram um chihuahua. Chihuahua é um cachorro. Vocês já viram um doberman. Um doberman também é um cachorro. E vocês já viram o bancar. O bancar é o maior cachorro do mundo, é o cachorro do Gengis Khan. É um cachorro leão. Também é cachorro. Tem rabo, quatro patas, orelha, focinho. Mas a performance desses cachorros é totalmente diferente. E essa é a brincadeira com o conceito que a gente chama do single board computer. É um computador. Tem RAM, tem ROM, tem CPU, tem entrada e saída. Mas no mundo da internet das coisas, a variabilidade desses computadores é muito grande. Eu colaboro muito com a Universidade de Berkeley. Lá a gente fala, por exemplo, de computação em pó. A gente está conseguindo fazer já computadores com 0.3 por 0.3 milímetros. Esses computadores têm a dimensão de grão de areia. Essas praias que têm uma areia mais granulada, parece uma farinha grossa. Você pode ter computadores desse tamanho, até aqueles computadores do data center. Para nós, é muito importante que a gente consiga colocar tudo numa única placa. Quando a gente consegue colocar tudo numa única placa, a gente chama de single board computer. E a gente acha que essa arquitetura é a arquitetura que vai resolver a internet das coisas para o mundo. E aí, como a variabilidade é muito grande, o ecossistema dessas placas é muito grande, a gente fez a analogia com o cachorro. Então, por isso que as nossas placas, a gente chama de cachorros. E aí, a gente teve uma ideia muito maluca de projetar e fabricar essas placas no Brasil. São poucas as pessoas que estão fazendo. É um processo revolucionário na indústria, inicial. E é aquela chance que a gente tem de fazer. Ora, nós temos gente boa no Brasil, nós temos cérebros, nós temos uma comunidade vigorosa em software livre, nós temos uma sociedade em crise econômica, precisando de emprego, e nós temos o gol, a bola, a torcida. É só chutar para o gol. Tão simples quanto isso. Então, essa ideia não é tão maluca quanto vocês pensam, não. E mais do que isso, existem vários editais abertos. O BNDES abriu um edital de pilotos em IoT. Uma das características que a gente conseguiu emplacar é que esses editais não podem ter o lock-in. O lock-in significa o seguinte, não pode ter tecnologia proprietária. Não fui só eu, o Madog também. O Madog está dando várias palestras lá. Por quê? É uma das políticas mais modernas que foram criadas nos pilotos mundiais de IoT de pensar pilotos demonstradores baseados em tecnologias abertas. Se alguém tiver interesse em parcerias, nós já fechamos uma parceria com o município de São Paulo, nós vamos começar com o semáforo, mas a gente quer fazer um monte de coisa. Nós estamos agora falando com fazendas. Segunda-feira eu vou passar o dia em fazendas para a gente ver como a gente pode disparar pilotos em Agro 4.0. E aí qual que é o problema no Brasil? O problema é que se você hoje tirar uma fotografia da tecnologia no Brasil, se você for para Miami, ou se você for para Berlim, você vai ver que o Brasil consome muita tecnologia de ponta. Se você for agora e ver um drone voando, ah, é um DGI Phantom 5. O Brasil consome muito bem tecnologia de ponta. A nossa classe média, vocês, o brasileiro gosta de consumir tecnologia. Algumas são fabricadas no Brasil, o resto é tudo importado. E pouquíssimas são projetadas. A única que até então era projetada, os americanos estão comprando. E aí o governo cria uma política que é tacar imposto em cima. É de propósito. A lógica é muito simples. Você vai fabricar no Brasil? Não. Então você não está gerando emprego no Brasil. Já que você não está gerando emprego e consequentemente renda no Brasil, taca ele imposto em cima. É um processo também de transferência de renda. Mas quando você faz isso em muito excesso, o tiro sai pela culatra. O problema dessas políticas é que, no final do dia, no Brasil, por exemplo, o ciclo por computar sai muito caro. Ah, e tudo bem. Aí você tira o imposto. Você vai dar mais emprego para a China e você transforma isso daqui num deserto. Então, a única forma de você resolver esse ciclo vicioso é trabalhando. E trabalhando para que as coisas ocorram no Brasil. Por isso que eu estou convidando todos vocês a participar dessa iniciativa. Porque se der certo, nós vamos gerar uma porrada de emprego no Brasil. E ponto. Com tecnologia livre, gerando renda, bem-estar social e tudo aquilo que a gente sonha. Não é isso que a gente faz o tempo todo? E a solução, então, é projetar e manufaturar single-board computers no Brasil. Como? Eu tinha na USP uma linha de montagem de placas. Meio parada, sabe? Aí a gente virou um centro da universidade. Eu convidei o Madog para ser conselheiro. Está gravando, né? Então não pode falar palavrão. Mas ele fala muito palavrão. Eu falo... Essa coisa aqui tem que funcionar. Não pode ficar parado. Vocês são uma universidade. Mas, John, a gente não é fábrica. Não, mas vocês fazem inovação. Vocês têm que criar emprego. Eu falei... Vamos fazer, John. A gente começou a projetar e fabricar essas placas lá. A gente tinha um projeto aberto, inicial da Leemaker. A gente tem uma design house. O governo federal pré-impeachment ele tinha um programa muito forte de treinamento de projetistas de circuitos integrados. Cuja essa instituição coordenava no Brasil. Só que no Rio Grande do Sul a gente formou mais de 500 projetistas de microeletrônica. É um projeto nacional. Centrado na URGS, na Unicamp, na USP em Recife. Por ano a gente formava 500 projetistas ao longo de seis anos. Então a gente sabe projetar. Então a gente sabe projetar chip, projetar memória, projetar ASIC. Então vamos pegar esses caras, vamos pegar a máquina e vamos tocar. E faltava um cara que botasse tudo isso junto. O Madog, as ideias dele, a princípio, às vezes, parecem meio malucas, mas ele é um homem à frente do seu tempo e depois ele insiste muito, começou a cair a ficha que tudo o que ele falava fazia muito sentido. E é por isso que a gente criou o programa Caninos Loucos em homenagem a ele. Porque ele é o cachorro louco. E aí o problema da humanidade é quando a gente começa a acreditar nos loucos. A gente criou uma marca. O problema dos malucos é quando eles se juntam. E a gente conseguiu uns voluntários muito bacanas lá atrás, como o John, eu. Os cachorros são autodeclarados. Esse é o mais engraçado. O Reinaldo se acha vira-lata, mas botou um dogue alemão aqui. O Edgar, o John, o Fabrício. Esses são os garotos que fizeram o primeiro lote. Eu convido todos vocês a serem cachorros loucos. Mas a brincadeira é, ninguém fala que cachorro é você. Você se autodeclara o cachorro que você quer. Essa é a piada. E a gente criou essa marca, Cachorro Loucos. Caninos Loucos, inclusive, tem essa ideia da militância, dos ossinhos. E Caninos Loucos é uma marca global. Por isso que é caninosloucos.org. Você vai em Miami e fala do Caninos Loucos, o americano entende, porque tem lá aquela rede Polo Louco e tal. Então é muito legal. A gente não quer que o projeto Caninos fique apenas no Brasil. Por exemplo, países que já me procuraram querendo replicar Caninos Loucos lá. Austrália, Chile, Peru e África do Sul. Eu estou fechando um acordo com a Alemanha agora. Com uma rede de institutos alemã que adotará provavelmente a Caninos em território alemão. Então, a gente pode, a gente pode fazer processos reversos com tecnologias livres em que a gente joga para o mundo não só futebol e praia, mas a gente consegue como brasileiros, como a gente fez com a Embraer, projetar tecnologia lá para fora. E o mais legal de tudo, por que não baseado em uma plataforma open? E a gente vai projetar outros cachorros. Então, assim, a gente tem uma placa que é a Labrador, mas nós já estamos projetando outros módulos. E a Labrador é a primeira plaquinha que a gente desenvolveu. Eu estou com ela aqui. O que a gente chama de Labrador? Quem tem cachorro aqui? Quando foi pensado o cachorro, qual que é o primeiro cachorro que apresenta na cabeça? A Labrador. Ou o Viralata. É que Viralata tem a empresa que é Viralata, que é a empresa Tanki. Você já traduziu para o inglês, para o português, Tanki? Tanki são essas empresas que fazem hardware. Vira, chave. Vira, lata. Então, lá pegou o nome para a startup dele. Bem, o que é a Labrador? A Labrador é uma single board computer. Nós fabricamos um lote piloto de 100 placas. Infelizmente, essas placas já se foram. Tem 8 com a Polícia Federal, tem 32 com a Marinha do Brasil, tem espalhados por universidades. Mas agora, a novidade é que a gente vai fazer mais um lote de 1024. Agora, o mais legal que é o seguinte, apesar de toda a confusão que está no governo aí, o governo adotou o projeto como plataforma nacional estruturante. O governo não tem dinheiro, mas tem esses fundos de investimento difusos quando as empresas pagam multas. Aí o governo falou o seguinte, olha, a gente vai dar esse dinheiro que não existe, mas você pode atrasar as empresas e convencer as empresas a darem dinheiro para esse projeto. A gente conseguiu levantar dinheiro e esse dinheiro está financiando o projeto. Vocês não acreditam, isso virou o que a gente chama de um plano nacional estratégico. E aí hoje, três empresas me ligaram durante a palestra do Madog, que o governo falou, olha, vocês querem fazer IoT? Não traz produto da China, não. Dá emprego no Brasil e fabrica com esses caras. E mais do que isso, a nossa arquitetura, ela tem o conceito do módulo, o módulo IoT. Vocês conhecem o conceito de pente de memória? Eu posso ter o conceito de pente IoT. O que tem no pente IoT? Nesse caso da Labrador, 2 GB de RAM, 16 GB de flash e 4 CPUs ARM de 32 bits. Este pente, nós já estamos projetando o segundo pente, que é totalmente compatível com o primeiro, em que vai ter 4 GB de RAM, 32 GB de flash e 4 CPUs de 64 bits ARM 57. Você pega a placa, troca um pente pelo outro, toda aquela infraestrutura de rádio, você não muda nada, você só troca o pente. e o kernel Linux vai dentro do flash MMC inboard. Esse foi o conceito que a gente desenvolveu. Bem, tem mais, tem mais novidade. Tem mais novidade. Nós não estamos falando de uma placa, nós estamos falando de uma família de placas. Então, assim, o John insistiu muito, mas nós estamos com a Labrador, que é essa placa, é um PC. Nós estamos com a bancar, chegou ontem, a primeira amostra da placa, essa é a placa 01, é o IoT Router. Eu consigo pendurar aqui 5 milhões de dispositivos IoT. Vocês já escutaram falar de LoRaWAN, Sigfox, está tudo aqui. Faz cripto-shame, faz criptomoeda, tem 6 portas de 10 giga. A placa está assim porque amanhã nós vamos começar a fabricá-la na USP. Vamos fazer 10. Mas também, não tem só as placas grandes. Eu cheguei para os nossos engenheiros e é interessante, tem meninas na plateia, nossas engenheiras. Porque o volume de garotas nesse projeto é muito alto e a engenheira-chefe desse projeto ela foi do nosso Programa Nacional de Microeletrônica e eu falei assim, Caterine, pensa o menor cachorro que você pode projetar. Tenta projetar o chihuahua. O menor possível. Ele ficou tão pequeno, tão pequeno que ele ficou desse tamanho assim. Uma moeda de 10 centavos. Essa é a pulga. Processador de 32 bits. Clock de 200 MHz. Bluetooth 5. Se eu jogar mil pulgas aqui, eu monto uma rede ad hoc mesh. Mas tem mais do que isso. Ela faz harvesting. Como a pulga. A pulga vive do sangue que ela sai do cachorro. A gente implantou alguns circuitos aqui, qualquer coisa entre 0.3 e 12 volts alimenta a pulga. E a gente não quer alimentar nem com bateria. A gente está pensando em botar supercapacitor. A ideia é que a pulga custe 4 dólares. 12 reais no mercado brasileiro. E final de agosto nós vamos ter 2 mil pulgas também. Essa daqui é uma impressão 3D da placa que está sendo lealtada. A gente imprime as placas em 3D antes para ter o look and feel. E a Caterine, que é a engenheira-chefe desse projeto, falou, professor, eu podia fazer menor. Por que eu não fiz menor? Se for muito pequenininho, as pessoas não vão conseguir soldar os GPIOs. Ela tem 16 GPIOs aqui e 12 sensores. Tem também antena. Tem várias relações de engenharia de compromisso que essa engenharia brilhante me ajudou a consolidar. Tem um LED tricolor aqui e também tem um botãozinho para interface de usuário. Mas com 16 GPIOs você pode ligar 16 dispositivos, ar-condicionado, 16 lâmpadas e assim por diante. Ou seja, a família Caninos Loucos ela é uma família de placas. A linha Bancar é a linha dos cachorros grandes cuidadores. O Bancar era o cachorro do Gengis Khan. Todo mundo já viu na internet Bancar? Bancar é um cachorro leão, o cachorro tamanho do leão. Ele é tão dócil quanto o labrador para a família, mas para aquele cara, aquele intruso que vai invadir a aldeia no meio da estepe lá da Mongólia, esse cachorro mata. Então ao mesmo tempo que ele é cuidador e dócil, ele é superagressivo. Que é justamente o conceito desses routers para protegerem ambientes de IoT. Mais cachorros estão vindo, mas por enquanto e esse ano a gente se comprometeu a entregar esses cachorros. O que significa entregar esses cachorros? A gente vai fazer o projeto, a gente vai fazer o projeto funcional, nós vamos fazer lote piloto de X quantidades, vão ser de 2 a 10 mil pulgas, mil labradores e a bancar, que é uma placa mais cara, a gente está falando hoje de 12, 10 placas. E mais do que isso, essa é a novidade, a labrador, ela já vai ser fabricada no Brasil no segundo semestre. Se alguém aqui quiser encomendar 10 mil labradores, vai ter endereço para fazer isso. Fora outras coisas que a gente quer fazer, campanhas em campanhas de crowdsourcing, abrir a motherboard, nós estamos agora aportando o kernel 4 do Linux, estamos escrevendo, sabe aqueles binary blobs? Estamos escrevendo agora, por exemplo, toda a parte de PLL clock, você tem o chip com o GPU, com o UART, com o USB, cada subsistema desse tem um clock, tudo sai do processador central, tem um driver chamado clock. A gente abriu esse driver e estamos reescrevendo. Quando a gente abriu, a gente descobriu que estava todo bugado. Esse é um driver fundamental para a gente portar o kernel 4 para essa plataforma e estamos fazendo isso. Vamos falar de cada elemento e vamos dar um exemplo. A pulga. A pulga, o conceito é fazer very small form factor, moedinha de 10 centavos. barata. A gente quer massificar a internet das coisas para as pessoas. Eu quero que minha mãe compre pulgas. Por quê? Minha mãe já é uma idosa de 75 anos, se eu falar isso para ela, ela me mata. Mas qual que é a maior ameaça que ela tem hoje? Tombo. O que mata idoso no Brasil é acidente. um dos projetos que a gente está fazendo com a prefeitura de São Paulo é usar a pulga porque ela tem um acelerômetro para medir eventualmente queda. A prima da minha mãe, há três meses atrás, caiu no banheiro, ficou seis horas lá até a família descobrir que ela tinha escorregado e quebrado o fêmur na banheira. Gritava, não conseguia se arrastar porque o celular estava no quarto. Ficou seis horas lá definhando, graças a Deus sobreviveu, mas uma das aplicações que a gente imagina é, por exemplo, internet das coisas para prevenir acidentes com idosos. O idoso caiu e imediatamente a pulga deteta isso, abre um canal Lora One, manda uma mensagem para o posto de saúde, liga para essa casa e se não atender é melhor mandar uma ambulância lá. É um dos projetos que a gente está fazendo. Pelo que a gente sabe, a pulga é a única placa nessa categoria no mundo com infraestrutura cripto. A gente está botando o modo criptográfico RSA256. É a mesma infraestrutura de um chip de cartão de crédito. Ou seja, transações bancárias, débito, crédito e saldo, dá para implementar na pulga também desde que vocês implementem o COS padrão Visa. O IoT módulo. É o módulo IoT, estão vendo a bandeirinha do Brasil, contribuição brasileira, padrão brasileiro. Nós estamos criando as condições para padronizar isso globalmente. Ele é padronizado, ele é seguro, ele é rápido, barato, escalável, interoperável, low energy. O chipset da Labrador é o mesmo chipset de memória de um Samsung S8 ou de um iPhone 7. São memórias low power. Então o pessoal me perguntou, qual que é a energia que consome? É da ordem, essa placa é da ordem de 2 watts. Ela foi feita para consumir baixa energia. Ela foi feita para você colocar num painel solar. Ela foi feita, se você tiver um riachinho, você coloca a Labrador lá com uma microturbininha, você alimenta e energiza. A gente não está pensando em aplicações só em cidade. Tem uma praia lá em Ubatuba onde dá desova de tartaruga, fica numa ilha a 16 km da costa. Não tem eletricidade. Nós estamos pensando em usar onda do mar como fonte de energia para alimentar essas placas. E essa placa, a Smart Modular, que é uma empresa nacional, que emprega 800 pessoas, vai começar a fabricar no segundo semestre. E ela imagina exportar essa placa para o mundo. Bem, o que ela tem? O datasheet já está no site. A brincadeira é o seguinte, o cachorro Labrador é o mais amigo do mundo. Então, essa placa é totalmente compatível com Raspberry Pi, Arduino. Vocês compraram Shields aí, Arduino, Raspberry Pi, vai encaixar direitinho. Ela tem uma arquitetura Quad Army, Cortex A9, ela tem uma GPU da Imagination Power VR, tem Wi-Fi, Bluetooth 4, 2 GB de RAM, 8 GB de MMC. Essa é o que a gente chama da versão V0. A versão V1 já tem 16 GB low power, mas também vai vir com Lore, Sigfox nativo. nós estamos reprojetando a motherboard, LoRa, Sigfox nativo nessa placa. O datasheet está no site. Ela tem um bus USB 3, 2 USB 2, tem o botão ADFU, 100 MB por segundo, RJ45, HDMI 1.4, tem uma câmera de 5 megapixels, mas pode chegar a 13 megapixels. Então, nós estamos projetando essas câmeras agora. E ela é padrão 204 pins DDR3. A gente pegou o padrão de 204 pinos da DDR3 e padronizou para ser um IoT module. Por quê? Porque toda indústria sabe fazer plaquinha, conector, fica muito barato. Essa é a plaquinha de laptop de memória. E esse é o padrão que a gente está criando. E ela roda Android e Linux. O Android aqui é o Lollipop. Tem uma bancada. Ah, roda, porque a gente conseguiu compilar. porque eu estou contando com vocês para me ajudar a instalar tudo o resto que você está lá. Se alguém chegar e falar, olha, eu tenho aqui, eu manjo de, eu vi aí, Moodle. Eu vou portar Moodle. Tá bom. Toma uma placa aí. Porque a gente tem que criar um ecossistema, gente. Se a gente não criar um ecossistema de software, você acha que esse projeto dá certo? Não, eu acho que não. Tem uma bancada. a bancada suporta NAS, suporta RAID, faz cripto blockchain. É um IoT gateway. Essa é a conectividade que a gente está oferecendo na placa agora. Sigfox, LoRa, Z-Wave, Wi-Fi, NB-IoT, Bluetooth 5. Vocês sabem por que a gente escolheu o Bluetooth 5? Porque o Bluetooth 5, além de ser low power, ele é mesh. Ele consegue montar redes mesh de até 1.024 devices. Então, se você jogar 1.024 pulgas ou 1.024 devices, e a gente quer ver vocês sonhando com isso. Eu tenho meu sonho, depois eu vou contar para vocês. Mas eu imagino numa fazenda você jogar 1.024 placas. E elas instantaneamente montam uma rede mesh. Eu vou estar discutindo isso segunda-feira na Faculdade de Isotecnologia de Pirassununga da USP. O professor está todo empolgado. Nossa, nós temos aqui 50 casais de porcos, posso ir para mil agora? E eu posso monitorar o bem-estar deles. Ele quer saber se os porquinhos estão felizes na fazenda. Você coloca um sensor de eletro condutividade, você mede, por exemplo, se o porco está com dor. a resposta elétrica da epiderme do porco dá indicativo. Como você sabe se o animal está com dor ou não? Às vezes o animal está com dor e é sintomático. A gente está desenvolvendo sensores, por exemplo, para medir o bem-estar animal. Bem, a gente acha que a Labrador é a plataforma universal de internet das coisas para aplicações de eficiência energética, cidade, saúde e rural. Para encerrar a minha fala e dar um tempo para perguntas, a gente vai mostrar um case que a gente está fazendo no setor elétrico. Vocês sabem que essas redes de distribuição de eletricidade, quem é a empresa que distribui eletricidade aqui em Porto Alegre? Em São Paulo, Eletropaulo. Daqui a uns anos, essas empresas vão ser empresas de transporte de dados e mais, vão ser brokers, elas vão ser negociadoras de energia. Você vai instalar 10 painéis solares na tua casa, você vai poder vender essa energia. Em vez de você comprar energia, você vai poder receber créditos dessas empresas. A gente criou um projeto em São Paulo que viabilizou essa ideia. É o projeto do Vila Lobo Solar. A gente instalou num parque em São Paulo 2 mil painéis. E a gente ajudou a Secretaria de Fazenda do Estado a entender como ela cobraria imposto não da energia vendida, mas a energia comprada. Porque esse parque está oferecendo para a Eletropaulo 30 megawatts por mês. Aí qual que foi a nossa ideia? A gente instalou uma estação solarimétrica para fazer analytics. Então eu consigo medir já há 5 anos qual que é a incidência de sol que tem na cidade de São Paulo. e eu desenvolvi uma placa Shield para painéis solares que oportunamente a gente vai abrir. Essa placa você entra com os 400 volts do painel solar e você consegue em tempo real medir corrente e tensão sujicidade se o painel está sujo e temperatura. E nós estamos desenvolvendo algoritmos para saber quanto um painel solar em São Paulo naquele bairro vai entregar de energia amanhã. Porque se eu tiver um algoritmo de inteligência artificial que sabe isso esse algoritmo pode fazer através de um contrato inteligente o trading. Bem, a gente implementou isso. A gente pegou essa placa ligou no malabrador ligou no painel solar e mais do que isso a gente encadeou com o blockchain porque nós temos dois mil painéis solares. Hoje a gente está com um piloto com seis painéis mas a nossa ideia é convencer alguém e dar dinheiro para a gente para fazer para os dois mil painéis. E a gente monitora através de um website em tempo real. Esse é um exemplo de potencial aplicação que a gente pode fazer. A rede de parceiros da canina está crescendo a cada dia. Esses são alguns dos nossos parceiros mas não são os únicos. Esse número triplicou nas últimas três semanas. Bem, aqui está o nosso website a gente vai começar tão logo a gente consiga conciliar todos os componentes para esse primeiro lote são mil placas. Cada placa tem 300 componentes. Então a gente precisa juntar 300 mil componentes. E nós estamos com 80% dele já em house. Quando a gente receber todos os componentes a gente vai fazer mil placas. Se vocês entrarem no site na parte de contato vocês podem manifestar interesse. Quero comprar placa quero ganhar placa quero portar por exemplo a USP São Carlos não tem dinheiro para comprar PC para ensino de curso de CAD CAD. Nós estamos portando FreeCAD para Caninos porque ela tem uma GPU muito legal. então projetos simples de CAD a gente consegue fazer com a placa. É mais do que isso eles ficaram tão empolgados que eles querem ligar com a impressão 3D. Então o professor vai dar o curso de CAD o menino vai projetar no primeiro ano da engenharia lá de Lorena a pecinha dele e depois vai imprimir e depois vai imprimir em 3D como a Caninos como a Labrador controlando todo o ambiente. Nós temos a ideia também de fazer uma impressora 3D open com a Caninos. Mas é isso. Eu acho que vocês devem ter entendido a ideia e eu estou à disposição para perguntas. Primeiro de tudo parabéns pelo projeto isso aí é uma iniciativa incrível então fantástico e eu fico curioso com relação ao preço das três linhas. preço para essas coisas é uma coisa muito louca. Tudo aqui é processo. Então a gente dominou o processo de manufatura a gente dominou o processo do projeto e agora nós estamos num processo chamado formação de preço. O que eu posso afirmar? Entre 200 a 350 reais. Ela com certeza vai ser mais barata a ser fabricada no Brasil e dando emprego no Brasil do que lá fora. Qual que é o nosso grande inimigo? Escala. Arduino vendeu 35 milhões de placas. Raspberry Pi 10 milhões. A nossa meta esse ano é garantir encomendas de até 100 mil placas. O que eu estou negociando com os fabricantes é para cada 10 placas que vocês fizerem dê uma para a comunidade maker para vocês. E aí nós vamos ter que fazer um processo de alavancagem para conseguir escala. Mas acho que a gente consegue. Eu acredito que em 2019 a gente chega no volume de mil placas. Tem empresas que estão nos procurando e falam eu quero mil placas eu quero 10 mil placas. Teve uma que nos pediu 50 mil placas. A manhã do Brasil quer 4 mil placas. Isso vai gerar tanto emprego virtuoso que eu penso o seguinte quem é que vai desenvolver aquele algoritmo de TensorFlow para Deep Learning com OpenCV numa plataforma Linux que vai dentro de uma Caninos. É óbvio. Então a gente está fazendo uma grande aliança entre a indústria de hardware e a comunidade de software livre no Brasil. Essa é uma das ideias da Caninos. E aí o processo de formação de preço depende só do volume. quando a gente começar a publicar a lista de matéria-prima das primeiras placas fabricadas porque a gente quer ver outras pessoas fabricando essas placas vocês vão ver que para construir uma labrador eu gastei do meu bolso a primeira versão foi 55 dólares vezes 100 placas com o dinheiro que eu tinha que eu coloquei no meu bolso e um pouquinho do CNPq que tudo começou com o projeto de pesquisa do CNPq como o Cambridge começou com a Raspberry Pi eu gastei do CNPq 4.500 dólares e botei mais mil do meu bolso pensei em placas mas fiz no Brasil é um pouco mais cara que a Raspberry Pi? é tem 2 gigas de RAM tem USB3 tem proteção eletromagnética a Marinha colocou essas placas em poste numa base militar lá no Rio de Janeiro há um ano e meio nenhuma placa pifou todas as Raspberry Pis pifaram ela tem proteções contra a radiação eletromagnética surto e assim por diante essa eletrônica adicional custa mais caro mas se o projeto é aberto eu posso tirar tudo bem você quer uma placa com 1 giga tudo bem eu tiro tiro um chip lá de 2 gigas fica com 1 aí se vocês quiserem a gente faz essa placa custar por exemplo 28 dólares mas a gente resolveu entregar uma placa um pouco mais robusta porque a gente levantou requisitos com a indústria o pessoal que quer aplicação de mundo real que é uma placa mais ele quer botar a placa lá e daqui 10 anos ver o que aconteceu com ela teria algum tipo de interface com FPGA para essa placa? a única interface por FPGA nessa placa é da USB mas assim tá bom vai nós somos uma comunidade de software livre que se dane os segredos teoricamente isso daqui é segredo o pessoal que não se faz com a indústria que se dane que não se faz e aí vai que é isso daqui a gente a gente vai uma A nova placa que a indústria vai projetar no Brasil Ela não vai ter dois chips de memória A gente não sabia disso, mas a gente descobriu Que o Brasil projeta um chip de memória muito louco Essa é a nossa placa atual A placa que vai ser fabricada no Brasil Qual que é a diferença da placa anterior para a atual? Ela só tem um chipão de memória Aí sobrou muito espaço na placa Se você tiver uma placa com espaço, o que você vai botar nela? Uma FPGA E aí já teve uma briga lá dentro O que você quer chamar de lavador? Você quer chamar do nome Se a aluna do mundo tivesse um cachorro, qual que vai acontecer? Ficar como mais perfeito na humanidade Só colocar como mais perfeito na humanidade Uma as respostas, vai ter essa placa de forts E ele já tem uma placa, mas que uma marca que tem de e-á além E aí você vai fazer a pergunta Não, gente, a gente está discutindo a sua comunidade Não tem que estar com as discussões da porta fechada, caralho A gente está tentando, por exemplo, fazer o mesmo Photoshop no live, vai ter uma empresa do dev. A gente quer juntar cada vez e falar, só fazer uma reunião de mensagens e o que é que isso está fazendo com a placa. A gente só vai nesse e não juntos, aí, infelizmente, depois a gente vai passar. Legal? Infelizmente, o tempo acabou, eu vou estar no site, não, que nem. Eu estou com o cadáver do colaborador. Mas, olha, nós temos mil placas para dar. Afinal, se alguém falarem que era uma placa, a gente não vai dar, porque a gente está com menos que essa placa na cabeça. Mas, alguém que vê um projeto bacana, se alguém precisar de ter placa, e o projeto ficou do caramba, nós vamos atrás de um com vocês. A gente vai ficar um pouco, 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 a gente vai ficar um pouco. Então, por favor, se alguém sempre teve um projeto bacana e nunca conseguiu aquele rádio de quimia da rastroipária, não sei o quê, Vem aqui na galinha. Eventualmente, se o rádio não for muito legal, você pode até criar um cachorro novo. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.